A CIDADE NO BRASIL 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 Iber, Iber, Iber. Iber, Iber. Iber, Iber. Iber na iguais, E'seneu e las santas, Na vez em derrescais, En Arábia e Pernambai. E vem, que liga, viva e viva. E vem, que liga, vai virar o teus alba. Vem, que liga, viva e viva, vai virar o teus alba. Vem, que te, a ti o alba. Minha! 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 Min пр Friends of the World VRAM 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 VRAM